Um mundo super gigante e aqui temos uma vila, olha também ovelhas, podemos conseguir os melhores itens do Minecraft Primeiro eu vou precisar de comida né, estou morrendo de fome aqui, vamos pegar um pouquinho de comida Tem ovelhas, eu vou precisar de uma tesoura ou de uma espada, porque a gente vai precisar de cama também né Quebra aqui tudo, vamos pegar certinho, não precisa nem coletar, tem muito feno aqui, dá para a gente transformar em trigo e fazer muito pão Vários pães, vários, muitos pães, muitos pães, pega aqui mais um pouquinho, pronto, eita, tem uma ravina aqui no meio da vila Nossa, será que tem alguma, olá galinha, essa aqui é a tunica, é a galinha do canal Deixa ela aí, olha aqui o hellosíssimo George também, do porquinho do canal Hum, é, parece que crafting table não está tendo hein Opa, nossa, olha o tanto de pão, tanto de batata Tem uma cama, eu não preciso craftar uma cama, já temos uma aqui Eu só vou fazer mais um pouco de comida, porque com comida a gente consegue muita coisa boa Só de não precisar se preocupar com alimentos, na verdade vamos deixar nossa dificuldade no difícil E agora sim a gente vai sentir fome E eu quero derrotar monstros, a gente vai precisar depois de monstros, de muitos itens Para ir até mesmo para o Nether E para chegar lá vamos ter que derrotar Endermas, no The End também Precisamos de Endermas para chegar lá Então já é bom a gente deixar os monstros aí E ir conseguindo algumas coisas Pronto Temos aqui uma picareta Ô picareta ruim E aí galinha, olá tunica, o que você quer? Quer uma sementinha também? Tá, pega aí E vamos fazer agora uma picareta de... de pedra, normalzinha Aí Agora sim podemos fazer uma espada já e um machado Eu acho que já tá bom, para a gente conseguir os primeiros itens Aqui ó, faz uma espadinha e faz um machadinho Pronto Eu só vou precisar por último de uma crafting aqui e fazer mais pães Olha o tanto Só de não precisar de comida vai ser uma coisa muito boa Temos já infinito aqui Muita comida mesmo E já temos as plantações também Aqui, vai Ai! Não! Eu esqueci da ravina Nossa, tem zumbi lá no final Ah, mas o bom da ravina é que a gente já consegue um pouco de minério Ó, tem ferro aqui já Uh Isso é bom demais Pessoal, o que é aquilo ali? Nossa! Tem... Tem alguma coisa ali E o zumbi tá bem Tem o zumbi Ele já me viu Pega ferro Seria bom a gente fazer uma fornalha Talvez uns itens E já conseguir derrotar esse monte de monstro Tem o que? Um zumbi Que lugar é esse? Eu nunca vi isso no Minecraft Será que é uma nova... Uma nova... Alguma estrutura nova? Oh! Olha o tamanho disso! Nossa, será que tem alguma coisa desse outro lado? Não! Não tem nada Olha essa hipertícula Tá obsídia chorona É como se fosse que ela fica pingando, né? Chorando Olha que legal Nossa! Que que é esse item? Tem um botão aqui Será que eu devo apertar isso? Ai, tô com medo Não, não, não Acho que não é bom quebrar isso não Constrair de novo Constrair de novo Aqui Pega o bloco Deixa ele aqui na frente Pronto Tem um botão Será que eu aperto esse botão? Antes de eu apertar Eu queria pedir pra você Deixar o joinha Vamos pegar 30 mil joinhas nesse vídeo Porque o que será que esse botão vai fazer? E também se inscreva no canal Em 3, 2, 1 Você tem esse tempo Para eu apertar o botão Vai Se inscreva no canal Antes que eu aperte esse botão 3, 2, 1 e... Ai! Que isso? Não Que que aconteceu comigo? Eu não tô enxergando Eu ganhei um monte de efeito Que que tá acontecendo? Olha Eu tenho É... Azar No caso, né? Essa daqui é da invasão Tenho Eu tenho escuridão Eu não enxergo Cegueira Mas como? Eu tenho cegueira E ao mesmo tempo Night Vision? Olha, eu enxergo clarinho Só que eu não enxergo muito Velocidade Brilho Eu fico brilhando Ai, que medo Não Vai começar uma invasão Esse efeito aqui O primeiro Já saiu, tá vendo? Quando a gente chega perto de uma vila Acontece isso Olha, ganhamos armaduras supremas também Race, fire, resistência, vida Olha a nossa vida Começou uma invasão, pessoal Começou uma invasão A gente está aqui Com azar E na verdade Viramos sombrio Nossa Olha a velocidade Que eu quebro as pedras O que que está acontecendo? Eu não estou vendo nada Cadê a vila? Ai, eu não estou vendo nada Sai daqui Sai Pode vir Eu não estou vendo Cadê? De onde estão vindo essas flechas? Vem aqui agora Ah não Bande de monstros chatos Pronto Podem vir Falta um Aqui Tem o líder Derrotamos ele Será que tem mais alguém? Vai começar a próxima São várias invasões Ai Tá de noite Isso aqui é monstro normal Tá tocando o sino Entrem para as casas Minha Eu não estou vendo nada Eu tenho que apenas escutar Hã? É Olha Eu virei sombrio no Minecraft É isso que aconteceu Ai Ah não Eu não sei onde eu estou Eu estou muito forte Lendário Só que Eu virei sombrio Então toda vila que eu entrar Eu vou sempre atrair Um monte De De invasões Zumbis Monstros Mas ao mesmo tempo Eu estou Super poderoso Sai daqui Tem mais Vai Acaba com eles Hã Eu sou muito forte Eles nem me dão dano Que isso Ó Esse monstro aqui Ele sempre dá muito dano Vindicator Ele nem está me dando Dano Vai começar Mais uma invasão Olha o sino tocando Entrem para as casas Virgios Vai O que está acontecendo? Está chovendo Para piorar tudo Vai Entrem para as casas Invasão Invasão Sai Nossa A gente virou Um sombrio No Minecraft E temos muitos poderes O problema É que a gente enxerga A nossa visão É ruim também Ah não De novo não Olha Os monstros Caíram aqui Sobe 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 Vamos sair Eles estão atacando Os villiards A gente precisa Proteger Não 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 Aqui Tem um toro gigante Ai Derrota ele Ele é muito forte A gente tem rei Nossa espada Carrega mais rápido Vai Cadê Não estou vendo Mais ninguém Nessa invasão Pula para lá Não A gente não consegue Correr muito bem Tem mais aqui Ataca todos Olha Tem um golem Tem bruxas também A bruxa faz parte Da invasão Ah Vamos subir Vamos subir aqui O mais rápido possível E sair Dessa vila Dessa invasão Eu não sei Aqui Vamos cavando Pronto Tem mais um aqui É o líder Derrota ele Ha Agora temos aqui Um chapéu Hum Já derrotamos Vários Coloca aqui Eu ainda estou sombrio E será que vai acontecer Mais uma invasão ainda Ah Eu preciso proteger a vila Já que sou eu Que estou causando isso Essa invasão Olá Eu não estou vendo nada Cadê Nossa que perigo Eu ainda não estou escutando nada Não estou vendo nada É tudo escuro Eu não consigo enxergar Vamos Constrair aqui Para a gente não cair nessa ravina Opa Estou vendo Voltou Voltou os monstros Ai Tem vários Sai daqui Tem muitos Olha o tanto Está aumentando Derrota a bruxa Não Fomos envenenados Ainda bem que temos muita vida E muitos poderes Porque somos sombrio Viramos sombrio No Minecraft E conseguimos derrotar Todos os monstros Porque ficamos ao mesmo tempo Que um sombrio lendário Uma pessoa Que está sombria Com efeitos negativos Mas ao mesmo tempo Efeitos positivos Que nos deixa muito forte Amedrontador É como se fosse Que eu virei Um vilão No Minecraft E 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